Olá! Aqui quem fala é a Daniela Freixo de Faria e hoje a gente vai continuar falando um pouquinho mais nessa semana tão especial sobre o Thanksgiving. Vamos agradecer, turminha? O que será que a gente tem para agradecer hoje? Vamos falar sobre isso? Oi, meus amores! Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, dê alerta neste sino, a gente está junto de muitas formas e eu sou muito agradecida por esses dez anos, né? De vídeos aqui no canal, por essa história com tantas famílias e hoje eu queria te convidar para agradecer nessa semana de ação de graças, nesse Thanksgiving, que é uma coisa tão maravilhosa a gente poder botar essa lente nos nossos olhos, né? Ao invés da lente da exigência, ao invés da lente da nossa expectativa, do nosso script, é muito importante que a gente possa agradecer mesmo, agradecer a vida, agradecer todas as oportunidades que que a gente tem todos os dias de aprender. E o vídeo de hoje é esse. Será que a gente tem olhado todas as circunstâncias, todos os desafios, eu tô trazendo agora pra educação, como oportunidade. Quando a gente olha pela porta do script, vocês já sabem disso, porque já escutou isso muito por aqui, a gente perde a oportunidade de aprendizado, porque a gente tá tão frustrado de que a vida não segue o nosso script, de não está acontecendo do jeito que eu queria que fosse, que a gente não olha a oportunidade, porque é através exatamente das oportunidades, das situações, das circunstâncias, das relações que nós nos aprimoramos. Nós não aprendemos sozinhos com tudo dando certo, nós não aprendemos em solidão, nós aprendemos nas relações e a hora que a gente tá nesse super script, querendo tudo do nosso jeito, muitas vezes a gente nessa frustração está saindo da relação e saindo, portanto, da oportunidade de achar um meio termo, oportunidade de flexibilizar, oportunidade de ceder, oportunidade de compreender o próximo, oportunidade de amar o próximo. Quando eu penso na família que somos, pra mim só vem uma coisa, gente, é onde mais o ferro a fio ferro, é onde mais a gente pode exercitar e aprender o amor e a compreensão. Então, hoje eu queria agradecer, agradecer e te chamar a agradecer pelos conflitos, agradecer os conflitos, agradecer as diferenças, agradecer os temperamentos diferentes, agradecer a gente ser família, agradecer os desafios que muitas vezes fazem todos esses temperamentos diferentes e todas as diferenças desaparecerem em nome de algo maior, em nome de um bem maior, em nome de uma luta comum. Isso é muito comum dentro dos nossos casamentos, dentro da nossa casa. Então, compreender que através dessa vida acontecendo, a gente tem a oportunidade de melhorar como pessoas, de se tornar cada vez mais amor e compreensão, cada vez mais parecidos com esse pai que nos amou primeiro, bota todas essas circunstâncias num outro lugar. Circunstâncias não nos definem mais, apesar de nos entristecerem sim, mas não definem mais a nossa vida, não é aí que está a nossa identidade, não é aí que está a nossa felicidade. circunstâncias vistas do ponto de vista daquele que tem todo o plano e todo o controle nas mãos é oportunidade de ter o nosso coração, o nosso caráter lapidado, trabalhado e a hora que a gente entende essa perspectiva e depois quando as coisas passam e você olha para trás e vê onde toda essa situação nos trouxe, sim, sempre para um lugar melhor, a gente vai agradecer inclusive as dores, as decepções, as frustrações, porque a gente pode entender o crescimento que há nesse processo e é um crescimento lindíssimo. Eu olho para trás, né? Tanta coisa aconteceu na minha vida aqui em família e coisas que eu não queria, obviamente, no meu script, mas a hora que a gente pode descansar e confiar e viver esse um dia de cada vez agradecendo tudo o que há de bom, porque sempre há o copo meio cheio e aprendendo a diminuir de tamanho nesse copo meio vazio, a gente vai se surpreender e surpreendentemente enxergar todo o propósito e eu creio que o propósito é de Deus nas nossas vidas, o cuidado é dele e a disciplina também para nos colocar na estrada como a gente faz com os nossos filhos, ele também graças a Deus se importa, ama e porque ama nos corrige, nos bota de volta no trilho da vida, vida, num bom trilho da vida, com bons propósitos e bons princípios. Então, nesse Thanksgiving eu quero também te convidar a olhar para tudo que tá difícil aí, como eu tô olhando para tudo que tá difícil aqui e compreender, compreender que existe um plano maior e um plano que inclui o lapidar dos nossos corações, o trabalhar da nossa direção, o diminuir de tamanho, crescer em humildade, crescer na capacidade de sermos misericordiosos, compassivos, cheios de compreensão com quem tá à nossa volta. Quando eu dou, eu sou capaz de compreender a dor que você sente, eu sou capaz de acolher, compreender e amar você, eu sou capaz de te encontrar na dor que você vive. E a hora que a gente entende o grande propósito de aprendizado, inclusive do eu poder te amar e te compreender nesse momento, a gente pode agradecer, agradecer por essas situações e principalmente confiar que há um bem maior vindo de toda e qualquer circunstância. Quando podemos confiar sim no plano que não é meu nem teu, mas é o plano de Deus e eu, graças a Deus e é graças a ele mesmo, confio e sou muito, muito, muito agradecida por todo esse cuidado, todo o amor, toda a transformação e todos os convites, às vezes, bem desafiadores que ele me faz. Então, quero agradecer muito a Deus, principalmente por tudo que ele transformou a minha vida e por toda a presença que ele tem hoje na minha vida e na vida da minha casa e no meu trabalho, como vocês bem podem ver, e quero agradecer muito também a tua vida, a tua presença, a tua família e todas as oportunidades de aprendizado que você vai viver no dia de hoje, de amanhã e de depois de amanhã. Quando a gente bota a lente do amor e do cuidado, a gente vai entender que Deus tá cuidando de algo muito maior do que as circunstâncias por aqui e quando a gente entende isso, a gente vai perceber que ao longo dessa jornada, né? No caminhar dessa jornada, ele tá cuidando no detalhe e não nos falta nada e a hora que a gente percebe isso, a gente toca o descanso de novo, né? Nessa inquietude da gente não gostar do que nos acontece, a gente toca descanso de novo. Então, amores, eu te convido a agradecer, a reconhecer, a perceber esse amor que te amou primeiro e a poder descansar nele, porque nesse lugar há paz, a tranquilidade e assim uma nova identidade sendo formada a cada dia, a cada oportunidade, a cada circunstância dentro de nós e por isso eu sou muito grata. Um feliz dia de ação de graças. Hoje é sexta, né? Eu tô gravando antes, né gente? Foi ontem. Eu espero que tenha sido semeada aí no teu coração uma semente de amor, de esperança e principalmente de descanso. Nessa, nesse espaço de fé e da certeza de que o plano é sempre bom, agradável e perfeito. E ele fala principalmente do nosso coração. Certo? Um beijo, fiquem com Deus, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e espalha as ideias. Tchau!